De volta com o programa Encontro Marcado. Nós estamos falando hoje com o subsecretário de Agricultura de Barreiras e o nosso bate-papo hoje aqui, nós estamos falando sobre o Festival Primavera. Rieder, você falou de 64, se não me engano, restaurantes, aliás, expositores. E a parte de culinária, como é que está sendo? Nós teremos a parte, no espaço de entretenimento, nós teremos lá as lanchonetes e os restaurantes, né? Um lugar aprazível. Esse, diferente do ano passado, o ano passado foi coberto. Só que mês de setembro é um mês calorento. A gente já está vivenciando aqui o calor na nossa cidade, Barreiras e região. Esse ano vai ser diferente, vai ser um espaço aberto. Então vai ser um ambiente... Não vai ser refrigerado, não tem refrigeração. Não, não tem refrigeração. Mas o ano passado foi coberto, então gerou um pouquinho de calor. Nós realizamos uma pesquisa no final, no último dia do festival, identificamos isso, né? Que as pessoas reclamaram, se sentiram um pouco incomodadas com relação à questão do calor. E esse ano vai ser um espaço aberto, um espaço todo organizado, ambientado, né? Não tem cobertura. Arejado, não tem cobertura. Não tem cobertura. A cobertura, ela vai ser feita apenas no espaço dos estandes, na parte comercial. Na parte comercial, nós teremos a cobertura, até porque é um ambiente totalmente diferente, um ambiente de negócios, né? As pessoas vão estar ali circulando naquele espaço para estar visitando as empresas. Então, essa parte é fechada. A outra parte, que é a parte de entretenimento, vai ser totalmente aberta. E teremos vários restaurantes diversificados, lanchonetes serão diversificadas também. Um espaço para a família, um espaço seguro, um espaço tranquilo, boas apresentações, espaço arejado. Vai ser um grande... A questão da segurança, segurança e, vamos dizer assim, estacionamento, que as pessoas também visam muito, né? Essa questão preocupa a questão do estacionamento, se tem estacionamento, vai ser pago? Como é que vai ser? Como é que vai funcionar? Olha, é importante, essa pergunta é muito boa, porque para ter acesso ao espaço do festival, não se cobra nada, não se cobrou nada o ano passado e esse ano também. É um espaço aberto ao grande público. A parte do estacionamento também não vai ser diferente. O parque de exposição é um espaço interessante, né? Porque é um espaço amplo e um espaço já... Parece que já foi preparado para a realização de grandes eventos. Exatamente. Então, teremos ali um estacionamento farto. Acredito que a parte do estacionamento não vai ser problema, não. E a parte de segurança, a Prefeitura Municipal preza muito por essa questão. A organização de tudo, na verdade, e a parte de segurança também não fica aquém, né? Então, teremos a Guarda Municipal, teremos pessoas que serão contratadas para fazer toda essa parte de segurança. Nós estamos passando por um momento difícil, principalmente o comércio. E, de repente, você diz aí que realmente houve uma adesão total do comércio local a participar do evento. Como é que você analisa isso aí? Eu acho que o momento de crise, de pior dificuldade, já passou. Eu acho que, há dois anos atrás, nós poderíamos falar de uma crise mais acentuada. Não está tão bom quanto poderia estar. Mas eu acredito que nesses próximos meses as coisas vão melhorar. Mas eu vejo o festival hoje como uma grande oportunidade. Eu acho que os empreendedores da cidade de Barreiras estão vendo o festival como uma grande oportunidade. E oportunidades, ou a gente abraça, ou talvez você não tenha uma outra oportunidade como essa. Lá no lançamento eu dizia, né? Acho que a Prefeitura Municipal de Barreiras, nosso prefeito, a equipe, está fazendo a sua parte. Que é fomentar e trazer opções para o comércio da nossa cidade. Agora, cabe, evidentemente, que os empreendedores abracem também essas oportunidades, essas iniciativas. Eu vejo outras ações dessa natureza em outras cidades que, a cada ano, a cidade, a classe empreendedora, juntamente com o poder público, se une para fomentar iniciativas parecidas com essa que nós estamos realizando aqui na cidade de Barreiras. E eu vejo que os empreendedores da nossa cidade não vão deixar de aproveitar essa oportunidade. A exemplo, como foi o ano passado. O ano passado era uma proposta que nós estávamos realizando, as pessoas não sabiam como é que era, a intenção, o objetivo, não estava 100% claro. Esse ano está 100% claro, porque já aconteceu o ano passado, as pessoas já sabem o que é o Festival Primavera de Negócios. E, independente do momento de crise, seja ele tão acentuado ou não, as empresas estão aderindo. E é isso que a gente quer. A gente quer fazer a nossa parte quanto poder público municipal e contar com a parceria da iniciativa privada da nossa cidade de Barreiras. Você já tem uma avaliação do primeiro festival. Como é que está a perspectiva da comissão organizadora para essa segunda edição? Olha, são as melhores possíveis, né? A demonstração clara disso é o fato de termos saído de 40 para 64 estandes. Se não tivéssemos uma avaliação tão positiva, a Prefeitura Municipal de Barreiras não ia, sem sombra de dúvida, investir, apoiar. Então, a Prefeitura Municipal acreditou, está fazendo aí esse investimento, praticamente dobrou o espaço e quase que dobrou o espaço de estandes, de 40 para 64. Então, porque estamos crendo realmente no sucesso dessa segunda edição. Mas, sobretudo, Modesto, é dando oportunidade para que os empreendedores da nossa cidade realmente façam parte de um evento desse porte e de um evento que realmente traz resultados positivos para todas aquelas empresas que participam, como as outras que participaram no ano passado e que vão participar esse ano. E é importantíssimo essa integração, poder público, iniciativa privada, porque realmente é isso que gera realmente e que promove o desenvolvimento. Vamos falar um pouquinho dos horários. É, os horários estão programados da seguinte forma. Como foi ano passado, a partir das 18 horas até as 23 e 30, esse aí é o momento que todos os estandes estarão abertos para que eles possam estar expondo mercadorias, produtos e realizando um negócio. Paralelo a isso, nós já teremos também alguma atividade na parte de entretenimento. Mas os grandes shows devem começar a partir das 23 e 30, meia-noite. E toda essa estrutura vai estar funcionando até uma hora, uma e meia, no mais tardado, até as duas horas da manhã. É entrada gratuita? É entrada franca, sem custo nenhum. É, tragam a família, tragam os amigos, um ambiente totalmente qualificado para que a gente possa estar recebendo todas as pessoas. Você tem aí mais três minutos para você convocar a sociedade barreirense e da região para participar do festival. Então venham fazer parte da segunda edição do Festival Primavera de Negócios e Entretenimento. As empresas que ainda não participaram, procurem a secretaria, procurem a CDL de Barreiras. Os espaços já estão completos, mas deixem a sua intenção, deixem lá o seu nome, o seu desejo de participar. Caso ocorra algum tipo de desistência, nós entraremos em contato com vocês para que vocês possam estar fazendo parte dessa segunda edição. E dizer que é uma vitrine, uma vitrine de oportunidades para que vocês possam estar prospectando vendas, reforçando a marca, tratando, apresentando produtos, apresentando serviços. E dizer para todos que estão nos assistindo, em especial a família, a comunidade, venham prestigiar essas empresas. Tragam os pais, os amigos, os filhos. Serão quatro dias de um ambiente preparado para que vocês estejam lá num ambiente seguro, num ambiente familiar, com uma série de novidades sendo apresentadas por essas empresas. Então, aguardamos a família, aguardamos vocês, venham prestigiar o segundo Festival Primavera de Negócio e Entretenimento. Vamos repetir mais uma vez aí a questão da grade de eventos. Dia 26, quarta-feira, teremos o Toque Brasileiro, serão cinco atrações nesse dia. Dia 27, quinta-feira, teremos também o Toque Brasileiro, mais cinco atrações. Dia 26, teremos uma banda sertaneja, que é João Bosco e Vinícius, que faz parte da grade da Prefeitura Municipal. E sábado, o romântico, o José Augusto, que também fará uma apresentação. Teremos, além disso, o curso, o auditório do SEBRAE, que vai estar aí ofertando uma série de cursos, uma série de palestras de capacitação gratuitamente e uma série de novidades que as empresas que estarão fazendo parte dessa segunda edição estão levando. Qual a importância do Sistema S participar esse ano do evento? É essencial. O Sistema S dá uma grande contribuição na capacitação da classe empreendedora, seja da parte da indústria, seja da parte dos serviços, comércios. Então, todo o Sistema S vai estar participando do segundo Festival Primavera, apresentando à comunidade toda a sua grade de serviços. E eles têm muitos serviços que o Sistema S oferece do desconhecimento do grande público. Então, um momento oportuno onde o Sistema S vai estar presente, SESI, SENAC, SEBRAE, enfim, todo o Sistema, apresentando todas essas oportunidades que eles oferecem para a classe empreendedora e para a comunidade Barreiras. Você tem um minuto aí para as suas considerações finais, viu? Eu quero agradecer a oportunidade, mais uma vez, estar aqui. O ano passado estivemos aqui na primeira edição, divulgando. Estamos aqui agora na segunda edição, divulgando. E é isso, é reforçar o convite, é agradecer a oportunidade da TV Câmara, agradecer a oportunidade de estar aqui no seu programa. Aguardamos vocês para que façam lá a cobertura também do segundo Festival Primavera. Estamos à disposição. A Prefeitura Municipal realiza diversas ações com esse objetivo, mas, para o sucesso dessas ações, contamos com o apoio da grande mídia, de vocês, para que possamos estar divulgando essas iniciativas. E nós ficamos por aqui. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Gostaríamos de agradecer a nossa equipe, aqui a equipe do programa, agradecer a mesa diretora da Câmara de Vereadores, porque é realmente a responsável por nós estarmos aqui apresentando esse programa, mostrando à região toda o nosso trabalho, que é realmente trazer sempre a informação correta. Muito obrigado mesmo por tudo e até o próximo programa.